E aí pessoal, mais uma jogabilidade Lord's Mobile. Vamos lá? Ah, não vou adicionar no Facebook não. Aê! VIP! Nós somos VIP. Nossa, tá. O negócio aqui tá sinistro, mano. Tá demorando. Aê! Conseguimos upar o nosso workshop. E fazer mais tropas também. Nossa, talento, mano. Aí aqui as propagandas, né? Me fazendo gastar dinheiro. Mas. Eu não vou gastar nenhum dinheiro nesse jogo. Pois é minha conta secundária. Então vamos lá? Ó, minhas tropas. Por que tá no hospital? São aqueles que eu fiz o ninho, né? Ó, ninguém me atacou até agora. Vocês podem ver que tá fuu aqui. Caraca. Ninguém me atacou? Sério? Deixa eu ver como é que foi o ninho que a gente fez. É, sabia. A gente perdeu o ninho. A gente tá muito fraco pra fazer o ninho. Até ninho 1. Eu tenho que ter tipo tropa tier 2 pra poder fazer, né? Mas a gente tá muito fraco. Com tropa 1 assim nem rola. Aí tem aqui as... Cadê? Oh! Ah é, tem código de resgate, xadra, né? Então, como é que você faz? Geralmente eles passam uns códigos. Aí você vai aqui nesse aqui. Aí você vai lá. Xadra 5. Cadê, cadê, cadê? Código, código. Redemption code. Aí você digita. Aí você digita aqui. Xadra 5. Claim. Aê, nós ganhamos todos esses itens aqui. Então, fica ligado nesses códigos que você ganha recursos. Tá? Então, belezinha. Ganhamos recursos aqui adicionais. Ah, né? Então, esse aqui é o... Um dos membros, ele mandou esse código pra gente. Aí tem aqui os... As mensagens tem aqui do jogo. Eu vou ler pra depois ele não ficar me enchendo o sapo aqui, né? Fica esses alerta. Aí eu fico noiado, eu não gosto. Fui atacado por um jogador chimbo, ó. Nick Fictice já alterou. Acesso é restrito? Não sei. Solo Event, eu ganhei itens por ter feito o meu upgrade de construção. Gente, tá caindo um Toró. Violento. Olha, esse aqui foi os itens que eu ganhei. Beleza. Deixa eu mandar aqui os help. Ai, cara. Esse aqui. Para o pessoal da... Da minha guilda e ganhar os moedinhas. Nossa, acho que faz uns três dias que eu não gravo. Porque... Eu fiquei muito, muito bravo. Porque eu... Não tava renderizando os vídeos, né? Ai, já tava quase querendo desistir, né? Opa, level up. Então, eu tava quase querendo desistir de fazer essa gameplay. Porque eu não tava... Não tava renderizando os vídeos, né? Então, mas... Voltou. Eu consegui achar no YouTube... O passo a passo. O que tinha que fazer na configuração. Nossa, tinha que alterar... A partir de... De... Até... Minha placa de vídeo é NVIDIA, né? Então, eu tinha que alterar até a configuração da placa de vídeo, né? Nossa, foi um negócio assim bem louco. Mas quem tiver usando Sony Vegas para edição... Se quiser, depois eu passo o vídeo que fala... De... Do que tem que ser feito pra destravar, né? Então, fica essa ressalta. Tá? Então, vamos lá. Aí já... Então, quando você entra depois de um... Depois de um certo tempo, tem muita coisa pra fazer. Então, o bom é que ninguém me atacou nesse meio tempo. Então, isso foi algo bem positivo. Eu vou fazer mais infantaria aqui. Aí deixou... O que mais que tem? Beleza? Ah, deixa eu colocar um emoticon... Pra ganhar mais um. Mais um bônus aqui. Aí vamos aqui. Aê! Skelet Bolt. Eu já posso ocupar ela. Bom, tá sendo feito. O que mais que eu ia fazer? Ah... A gente opou isso aqui. Eu não lembro. Né? Acho que não. A gente não pônei. Tem que ocupar a muralha pra poder... Prosseguir. Pesquisa. Que nem eu comentei com vocês. Pesquisa. Foco no monstro. Né? Cadê? Ainda tem coisas pra fazer. Então, foco no monstro. E depois... Se não tiver mais coisa pra fazer... A segunda coisa que você tem que fazer é economia. Aí você faz os upgrades. E depois que você faz tudo isso aqui... Você faz o militar. Tá bom? Então sempre faça essa ordem. Primeiro, Monster Hunt. Caça monstro. Economia. E depois militar. Não gasta tempo com defesa. A não ser que você tenha feito todos os up. E aí deixa assim em último defesa. Mas eu não vejo assim tanta utilidade. Aí o que eu vou fazer? A gente tá com esse coração cheio. A gente vai pegar o... Cadê? Vai aqui nos heróis que a gente precisa pegar. Aí eu vou pegar aqui no trapaceiro. Clica nele. E clica nesse aqui. Pra tentar obter as medalhas. Acho que a gente não conseguiu ter todos. Ó, falta só mais um. Pra pegar o trapaceiro. Mas... Mas não deu. Então o que eu vou pegar? Ó, isso aqui é Black Crow. Acho que ela também eu consigo pegar. Vamos lá. Será que dá? Será que dá? Ah, caracas. Não deu. Falta só mais dois aqui pra gente conseguir. Ah, beleza. Gastamos todos os coraçantes. Não vai precisar ficar fazendo a submissão. Os hero stage. Ah, não. Eu tô sem dinheiro. Não vou poder comprar. Oh, free. Baú. Conseguimos mais recursos no nosso baúzinho. Deixa eu ver aqui nos heróis. O que é mais que a gente tem que fazer? Opa. Eu vou colocar no primadona. Eu vou colocar aqui um item. Beleza. Aí, deixa eu ver. Tem algum... Deixa eu pegar aqui os itens. Então, depois de um certo tempo, sempre tem algumas coisinhas aqui pra você fazer. Ó, presentinhos. E você tem 24 horas pra você abrir os presentes. Se não, eles já eram, né? Eles somam. Opa, isso aqui tá quase vencendo. Aí, conforme mais presentes você abre, você consegue destravar o level, né? De presentes dentro da guilda. Então, tem gente que fazia o seguinte. Quando eu tinha... Quanto é um pouco até que forte. O cara entrava, tipo, numa guilda bem forte. Por exemplo, os clãs chineses ou russos, eles estão bem avançados. E o level do presente tá quase o level 19, 18. E os caras recebem, assim, presentes da guilda, assim, bem... Até que interessantes, né? Então, vale a pena. Talvez futuramente você procurar uma guilda forte. Mas eles, é lógico que também vão querer só gente forte. Não vão aceitar qualquer um, né? Então, fica essa... Essa dica, tá? Deixa eu ver o que mais tem que ser feito. Ah, deixa eu mandar aqui os atributos. Os pontos. Aí, deixa eu ver. Eu já fiz do construção, pesquisa. Ó, tem construção e pesquisa, né? Então, eu tenho dois, quatro. Então, eu vou colocar dois em construção e dois em pesquisa. Beleza. Então, já fizemos aqui o up. Estamos com... Opa! Upgrade. Conseguimos upar aqui a nossa heroína aqui, a Scarlet. Ela também vale a pena você upar, porque ela tem bônus de... Cadê a... Ela tem uma habilidade passiva. Cadê? Esse aqui, construction boost, né? Ela melhora a velocidade de construção. Então, ela talvez seria uma segunda heroína pra você focar. O primeiro é sempre o trapaceiro, né? Porque ele tem velocidade de habilidade passiva, de melhoria de pesquisa. Ah, eu não consigo clicar, ó. Ó, research speed. Ele tem... Melhoria, velocidade na pesquisa. Então, é uma coisa, assim, bem interessante, tá? Pra você desbloquear. Aí, a gente tá com a energia cheia. Então, vamos gastar matando os monstros. Mas, como ainda tô fraco, vai tirar-se muita pouca energia. Cadê? Cadê os monstros? Ó, eu pensei que alguém ia me atacar nesses três dias, mas ninguém me atacou. Então, realmente, eu tô surpreso. Ó, level quatro. Monstro level um. Opa, hein. Monstro level um. Acho que eu vou soltar o kit com seis ataques. Só pra mostrar como é que é, né? Mas, eu recomendo que vocês sempre façam ataque de um em um. Porque, sempre nos próximos ataques, ele dá o bônus de ataque. Tipo, o primeiro é 10%, o segundo é 20%, o terceiro é 30%, o terceiro é 40%, e vai aumentando, né? Então, por isso que eu sempre recomendo vocês ficarem fazendo ataque individual. Eu fiz esse ataque conjunto seis de uma vez em uma viagem. Você faz isso quando, vamos supor que você tá pra, o monstro tá com, sei lá, uns 5% de vida, e vem um cara da outra guilda querendo roubar o seu monstro. Aí sim que você usa esse combo, né? Pra matar de uma vez, entendeu? Então, essa é a dica que eu dou pra vocês. Que é só nessas horas que vocês usam o combo, tá? Aí, vamos ver aqui como é que foi a batalha. Espero que não tenha morrido, né? Vamos, primadona. Vamos, primadona. Mata não, mata não, mata não. Congelou, congelou, congelou. Aê! Aê! Nossa! Mata não, mata não, mata não. Vamos, primadona, vamos, primadona. Isso! Oh, não morreu nenhum. Que beleza. Não há onde para morrer. Aê! Ah, meu peito está morrendo. E aí, vamos ver aqui o relatório. Vocês podem ver que... Nossa, eu ganhei uma pancada aqui de experiência. Tirou 13% porque ele deu... Ele fez o combo de 6 ataques em um só. É lógico que torrou toda a minha energia. Mas eu não tenho o bônus de ataque. Entendeu? Então, essa é a desvantagem de você fazer o ataque combo. Né? Eu recomendo você fazer sempre ataque individual porque sempre o próximo ataque ele vem com o bônus de ataque. Então, fica essa dica para vocês. Deixa eu mandar aqui os helps. Aí, eu estou com torreia aqui toda a minha energia. É, é, é. Então, a partir assim do level 9, para você evoluir, demora. Né? Então, é mais você entrar de duas ou de três em três horas e ficar fazendo os upgrades. Aí, não tem mais o que ser feito. A não ser que eu use os aceleradores. Espera um pouco. Deixa eu ver o que mais tem que ser feito aqui. Vamos ver se dá para acelerar esse aqui. Nossa, quatro horas. Será que dá para acelerar? Ó, tem um de três horas. Deixa eu usar uns três desse aqui. Aí, eu uso um de 30 minutos. Aí, o resto, eu uso de cinco minutos. Aí, acho que a gente consegue... Vamos, 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 vamos. Aê! Que beleza! Aqui, mais o que a gente precisa ter para upar. A gente precisa de barro, que isso... Para fazer barro, que isso é preciso de... Quarre, pedreiro. Pedreiro, quantos minutos? Duas horas. Caraca! Deixa eu ver aqui o presentinho. Deixa eu ver se eu consigo forjar alguma arma. Ó, para você acelerar, você clica aqui no Workshop. Você colocar All Equipment. Aí, você... Vou em Joy aqui. Aí, você coloca Filter. De filtro. Aí, vou colocar Construction Speed. Né? Que velocidade de construção. O item primeiro que você tem que fazer é... Cadê? É, Sentinel Circular. Né? Esse é o item que você precisa forjar. Então, vamos ver. Ai, não tem. Não tem. Nossa, eu preciso dessa arma. Esse aqui é o anel que você precisa fazer de início. Que é o Sentinel Circular. E o segundo que você precisa fazer... Aí, só você colocar em Research Speed. Velocidade de pesquisa. É essa flauta. Flauta Lunar. Lunar Flute. Vamos ver se a gente tem uns ingredientes para fazer. Ô, esse aqui a gente tem. Então, eu vou forjar, velho. Aí, nós vamos forjar aqui. A flauta Lunar. Que vai melhorar na velocidade de pesquisa. Então, o primeiro level que ele vai fazer é... Esse aqui, 26. 26. É quando ele está no level Master. Mas só o primeiro level ele já dá o quê? 2,5%. Mais 3,8% de produção de comida. Que também ajuda bastante. E o... O Hit Point máximo do Exército tem 0,4%. Então, é um item bem bacana que você precisa forjar de início. Que é a flauta Lunar. Que vai melhorar na parte de pesquisa. E aquele... Circular. Que eu mostrei para você. Que é aquele outro anel. Deixa eu ver. Cadê, cadê, cadê? Que é o Sentinel Circular. Então, foca nesses aqui. Então, qual o item que está faltando para pegar? É esse aqui. Isso você consegue quando você pega a pedra. Então, eu acho que eu vou focar todas as minhas tropas em pedra. Cadê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Então, você consegue aquele ingrediente. Lá aparece onde você consegue pegar. Então, vai ser aqui no... Na pedreira. Então, eu só vou mandar metade aqui. E metade no outro, né? Aí vai que aparece, né? Aí seria muito bom, né? Se cair de primeira. Então, tenta focar nesses dois itens que eu comentei para vocês. Que é a flauta. E outro anel, tá? Qualquer coisa, volta o vídeo para vocês verem. O primeiro item que... Primeiro os dois itens que vocês têm que focar. Nesse jogo para ter uma evolução assim bem rápida. Pois ele vai estar acelerando muito a velocidade. Tanto de construção, quanto de pesquisa. Nossa, eu preciso gastar os meus recursos. Cara, acho que eu vou dar uma acelerada nesse negócio. Eu vou acelerar de uma hora. Vou usar o de 30 minutos. Mais um de 30 minutos. Mais um de 15 minutos. Mais um de 15. Aí o resto de 5 minutos. E um de 1 minuto. Aí só vou esperar mais uns 20 segundinhos. Para finalizar aqui o upgrade. Deixa eu ver. Produção de comida. Por enquanto está positivo. A gente vai focar na... Nesse aqui é quantas horas? 3 horas, 3 horas, meu. Vou focar no comida. Uma hora. Então, se eu estivesse com o celular, né? Esse aqui eu já teria finalizado. Mas como eu estou usando no PC. Então, vai demorar. E olha que eu estou gravando aqui os vídeos, né? E para editar depois. Então, por causa disso que demora um pouco para eu fazer o zap. Mas já era para, tipo... Se eu estivesse no celular. Eu já era para já estar no level 14. Porque eu entro assim, talvez, de duas em duas horas. E eu faria aqui os upgrades. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui na minha conta principal. Nossa, eu tomei um ataque que... Que zerou todas as minhas tropas. Está tudo no hospital, né? E eu estou gastando uma... Uma... Uma grana terrível, né? De recursos para... Para recuperar, né? Então, fiz besteira. Porque, geralmente, quando... Eu dei uma saída hoje. Para resolver. Para fazer umas compras no mercado. E eu esqueci, né? De proteger as tropas. Aí, nesse meio tempo, veio um maldito. Atacou a minha base. Todas as minhas tropas estavam lá. Aí o cara fez a festa, né? Porque... Eu acho que, se eu não me engano, No final de semana tem aqueles eventos de... Quem consegue maior número de kills, ganha, né? Alguma coisa. Alguns bônus. Então, eu dei uma mega vacilada. Mas, fica de aprendizado. Vamos tentar acelerar. Porque, cara... Eu não posso ficar esperando aqui. Vou usar esse aqui. Eu vou usar o uso de 5 minutos. Eu vou usar o uso de 3 minutos. E de 1 minuto. A gente está com quantos pontos de VIP? Deixa eu ver. O que é que eu sei usar? Onde tem de 500? Eu vou usar. Ae, sou! VIP número 5. Então, eu consegui mais alguns bônus aqui, comparado ao VIP 4. O que que tem? Ó, agora são 13 minutos. Em vez de 11, a partir dos 13, eu já consigo pular os upgrades. Eu ganho os 5 Bravia Hearts. O que é mais? É, tem todo esse aqui de upgrade. Então, já é alguma coisa. Deixa eu usar aqui. Pronto. Eu vou focar aqui na madeira. Eu vou acelerar a madeira e vou colocar esse barraque, né? Que em português é casebe, se eu não me engano. VIP quest, ainda não dá. Opa! Um admin quest aqui finalizado. Tô com um set de coração, então eu vou usar ele pra fazer, pelo menos, uma missão aqui. Nossa, será que a gente consegue matar diabinha? Nossa, será que a gente consegue matar diabinha? É tudo que você conseguiu? Sim. Diabinha. Opa, vou usar Aê Vou usar Esse aqui Eu vou congelar Todos esses aqui Opa Nossa Não é bom Aê, conseguimos Acho que não deveria ter usado Level up Prima dona Pronto Espero só retornar aqui Um já está retornando Será que ele conseguiu aquele Deixa eu ver o item aqui Nossa, 25 minutos para forjar Eu também não posso ficar gastando aqui Só vou usar um aqui Duas horas Vou usar um desse aqui Um desse aqui Um de 5 minutos Outro de 5 Mais um Eu vou usar os de 3 aqui Aê Pronto Tá, agora O que mais que eu preciso fazer Para upar o castelo Eu preciso do Barrax Vamos lá Vamos lá Estou pensando em fazer o seguinte Eu upo esse Barrax Hoje E eu já coloco o castelo Mas será que tem recurso? Oh, eu tenho recurso Acho que dá para upar hoje Gente Mas já pulo para o castelo 10 Deixa eu dar uma acelerada Pera um pouco Deixa eu ver aqui Oh, ainda não veio Não veio O item especial De recurso Eu preciso Preciso de comida Preciso de comida Vou ver se eu consigo dar uma acelerada Aqui na pesquisa Pesquisa, pesquisa Uma hora de pesquisa Oh, eu tenho bastante de pesquisa Vou usar o de Dez minutos Dez minutos e Yeah A caça ao monstro Cadê? Vou usar esse Hunter's Recovery Yeah Mais recursos 30 quests 30 quests Será que dá para upar mais um level aqui do herói? Não Está longe Preciso de 150 mil E só hoje eu consegui juntar 33 mil Deixa eu ver O item forjado Será que ele acelera também? Deixa eu usar um aqui Não, não dá Não dá Não dá para acelerar Ele não tem aquele bônus Dos 13 minutos De terminar gratuitamente Então esse Vou ter que esperar Os 11 minutos O que mais Que eu ia fazer? Seria o nosso primeiro item forjado Gente Que é o Cadê? Era o anel? Ou o que? É isso aqui Flauta lunar Nós estamos Forjando a nossa flauta lunar Cara, eu estou com uma vontade de Acelerar Cadê? 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 Eu vou usar o de 3 minutos 3 minutos 3 minutos E 2 de 1 minuto Aê Aí você clica aqui no Herói Aí você pode trocar Esse Esse é o Resort Speed 5 Constrautive Speed 8 Mas flauta lunar Ainda não está tão bom Você vai ter que melhorar ele Esse aqui ainda está melhor Então deixa eu ver Deixa eu ver Se dá para upar ele Aí você clica aqui Upgrade Aí você precisa desses itens Mas eu não tenho Eu preciso de 4 desse aqui Para você fazer um desse 4 desse aqui Para fazer um desse Entendeu? Mas como eu não joguei muito Esse aqui eu consigo combinar Então se eu usar Fuse Aí ele gera um Entendeu? Aí você vai fazendo assim Então você tem que ter trocentes milhões Para virar um pouco aqui Pouco aqui Pouco aqui Merreca aqui Entendeu? Aí você vai melhorando aqui os itens Mas para mim falta nesse carvão Que eu consigo no minério Rich Vans É o minério Que é quando você Farma Cadê? Farma o minério Que é o pedrinhas coloridas Que é esse aqui Entendeu? Então você ganha Farmando Isso aqui Tá? Deixa eu mandar aqui Né? Só para Vai que né? Que cai Deixa eu terminar aqui Adivin quest Glória Guilty quest Guilty quest Consegui pegar aqui o Luna Flute Né? Ele ainda não ganha Daquele outro item Né? Mas se você Colocar nos próximos Acho que até verde Azul A gente melhora bastante Tá? Mas eu Forjei Só mais para também Mostrar para vocês Como faz Para forjar um item Tá? O que mais? Acho que Deixa eu ver aqui Deu de quest Nossa Já falha Vamos aqui Comida? Caraca Preciso Farmar ouro 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 Cadê? Ruins Ruínas Ouro Cadê ouro? Cadê ouro? Grucus Cadê? Ah Ruínas Achei Deixa eu farmar ouro Deixa eu farmar ouro Pegamos aqui Recurso Não veio nada De especial Coletei aqui Mais um Bauzinho O que mais? Mais um Bauzinho Eu vou dar uma acelerada Nesse aqui Para poder Já Encaminhar O castelo Ao level 10 Deixa eu ver se eu consigo acelerar aqui O Monster Hunt Cadê? O de uma hora De uma hora Deixa eu gastar O de... Não, não, não O de... Cinco minutos E mais um De três minutos Aê Então vamos aqui no Monster Hunt Nós fizemos todos os upgrades Do Monster Hunt Não tem mais o que fazer Porque aparece esse Esse ícone vermelho O próximo Preciso Upar a Academia Pro Level 11 Então não dá E esse aqui também Level 11 Não dá para upar mais O Monster Hunt Então o próximo Que eu vou fazer É Economia Então deixa eu focar No Construction Speed Não dá dinheiro Caracas Então vou focar no... Cadê? Gem Harvesting Dá para você também Tem Acho que Um período Que você consegue Farmar As gemas Por exemplo No mapa Fica um monte de gema Para você farmar Então Até que interessante Vou colocar no Food Harvesting Talvez Para você ver O papel esquina Você precisa de ouro Eu vou colocar esse aqui Que não precisa Tanto de recurso Mais itens Mais itens Turf Quests Eu vou dar uma acelerada Nisso aqui Acho que eu vou usar o de Um de 10 minutos Não posso ficar torrando Toda hora Nossa Acho que eu vou usar o de Uma hora Um de 30 minutos Um de 15 E o resto de 5 minutos E o resto de 3 minutos De 1 minuto Ae Nós upamos aqui Nossa cabana O barrax E agora Eu vou deixar encaminhado O castelo Level 10 Quase 10 horas Para upar Né Então finalmente Conseguimos pular Do castelo 9 Para o castelo 10 Ainda nesse vídeo Então o próximo vídeo Que eu for fazer Vocês já vão ver Eu com o castelo De level 10 Tá O que eu mais queria fazer Quantos minutos Para farmar 11 minutos Não Vou Recolher aqui as tropas Vou deixar guardado E amanhã Eu continuo A game play Quando eu estiver Com o castelo De level 10 Nossa O Carlos já está No level 13 Nossa O pessoal estava Tudo próximo de mim Level 9 A level 10 E Desses 3 4 dias Que eu não entrei O cara O pessoal aqui Deu uma mega Melhorada Já está no level 13 12 12 Nossa Melhoraram Bastante Aqui pessoal A minha conta principal Ele está no level Castelo 19 E se bobear Essa semana Eu vou pular Para o castelo 20 E eu vou upar Também Para partidos Familiares Então Talvez eu estou Segurando um pouco Aqui essa game play Para estar mostrando A partidos Familiares Da minha conta principal Então Então Acho que eu vou Dar uma finalizada Aqui Deixa eu fazer Aqui mais um Mais um quest Rich events 17 Acho que ninguém Atacou a gente Porque A gente está com guilda Então Então Vocês sabem Que mexeu com um Mexeu com a guilda Mas Acho que por conta Disso que ninguém Atacou E aqui não tem Já que é um reino Até que novo Se vocês forem ver É um reino novo Não tem Ninguém avançado Não vai ter Nenhum Castelo 25 Para detonar Com todo mundo Então Isso assim É bem Bem positivo Olha o cara Atacando aqui O level 12 Esse cara Já deve ter Tropa Tier 2 Para ser level 12 Então Vou dar uma Finalizada Nessa gameplay Gente Então Nesse vídeo Nós pulamos Do castelo 9 Para O castelo 10 Opa Só vou fazer Só mais uma Missão aqui No Hero Stage Será que Eu consigo Matar ele Vou gastar Os SP6 Na No segundo round Eu vou usar aqui Do Corvo Negro Nossa Mano Opa Espera ele Chega perto E Toma Corvo Negro Opa Deixa eu Congelar Esses dois Aqui Vou soltar Vou soltar nele Opa Nossa Matou Maldito Matamos Oh Hum Não foi Três estrelas Mas Tá bom Dois levels Up Dois levels Up Aí eu tô sem Sem coração Então não dá mais aqui Pra Pra finalizar Aí elite Também dá pra Avançar Mas aqui Acho que Precisa de Doze Corações Então Não vou gastar Deixa eu recolher aqui Mais um quest Administrativo Não Death Quest O que mais É Não tem mais O que ser feito Deixa eu Ver aqui Mais uma Mensagem aqui De recursos Vou guardar Minhas tropas Aqui Durante Doze horas Opa Mais um Mais um Então A partir Do level 14 Sempre Eu tenta Fazer Essa manhã Não A partir Do level 17 Tenta Sempre Você Começar Guardar Tropa Aqui Dentro Porque Depois Que Não A partir Do momento Que você Tem Tropa Tier 2 Tenta Sempre Guardar Tropa Aqui No Protegir No Abrigo Pra Você Não Perder Tropa Tua Então Fica Só Mais Essa Dica Então Vou Dar Uma Finalizada Aqui Na Gameplay Espero Que Vocês Gostem Do Vídeo Deixe Se Like Comente Compartilhe E Se Inscreva No Canal Valeu Tchau Tchau Tchau